A CIDADE NO BRASIL Antes que eu suma daqui Parece estar ficando louca Será que eu te fiz alguma coisa? Acho melhor você assumir Não sei porque tanta insegurança, tanta insensatez Será que não percebe o mal que me fez? Agiu como criança e só brincou comigo Você jogou fora todos os nossos planos Com seus ciúmes destruiu meus sonhos Como pode? Como pode? Sua insegurança acabou com tudo Você ontem quase destruiu meu mundo Como pode? Como pode? Não, não pode Não sei porque tanta insegurança, tanta insensatez Será que não percebe o mal que me fez? Agiu como criança e só brincou comigo Você jogou fora todos os nossos planos Com seus ciúmes destruiu meus sonhos Como pode? Como pode? E sua insegurança acabou com tudo Você ontem quase destruiu meu mundo Como pode? Como pode? E você jogou fora todos os nossos planos 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 Com seus ciúmes destruiu meus sonhos Como pode? Como pode? Como pode? E sua insegurança acabou com tudo Você ontem quase destruiu meu mundo Como pode? Sim Thursday Não, não pode Não, não pode Não, não pode Não, não pode Amém